Olá, muito bom dia e bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Eu começo falando dos principais índices e Wall Street que abriram em alta nessa quarta-feira em recuperação depois da liquidação de ontem, sob o efeito dos dados da inflação americana, que jogaram a expectativa de corte de juros por lá para junho. A gente lembra que hoje o dia é de pregão mais curto aqui no Brasil, com a expectativa de volume reduzido e o Ibovespa abrindo somente depois da uma hora da tarde. Por aqui, os investidores também devem reagir aos dados de ontem do índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, que avançou 3,1% em janeiro na base anual, contra uma expectativa de alta de 2,9%. Passando pelo noticiário corporativo, a Sony anunciou que reduziu a previsão de vendas do PlayStation 5 para o ano fiscal, que se encerra agora em março, passando de 25 milhões de unidades para 21 milhões de unidades. A revisão ocorre depois das vendas mais fracas do que o esperado no fim do ano passado. A Sony disse ainda que espera uma queda gradual de vendas nesse ano e que não planeja lançar títulos de franquias importantes. Do outro lado, a Nintendo elevou a sua previsão de vendas do Switch para esse ano e a Microsoft deve anunciar amanhã uma atualização sobre o seu modelo de negócios. Algo muito esperado, inclusive, por parte dos consumidores e analistas do setor. E a cervejaria holandesa Heineken prevê uma queda no lucro operacional da empresa em 2024. As previsões do mercado esperam um crescimento de 9,9% da companhia. E a Heineken afirma que a baixa é justificada por, abre aspas, uma cautela em relação às perspectivas econômicas e geopolíticas globais. Fecha aspas. No ano passado, a cervejaria lidou com reajustes nos preços e, com isso, uma queda nas vendas. Mesmo assim, as vendas no Brasil cresceram em 2023 e ajudaram a compensar uma queda nas vendas no mercado estadunense. A Nokia, inclusive, revelou hoje uma nova assistente de inteligência artificial feita para trabalhadores de fábricas. A ferramenta gera avisos sobre máquinas defeituosas, ações recomendadas para reparo e sugestões na melhoria de produção. Ela ainda está em fase de desenvolvimento e precisa passar por uma série de testes. Mas as primeiras versões serão apresentadas em um congresso em Barcelona, agora no final de fevereiro. Essa ferramenta promete expandir a tecnologia de comunicação da Nokia, que já é utilizada por clientes industriais. Eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. E você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde. E você fica agora com o Brasil Meio Dia.